Os requisitos para se adotar uma criança ou adolescente são ser maior de 18 anos, ter no mínimo 16 anos de diferença da pessoa que vai adotar para a criança ser adotada, ter idoneidade e apresentar os documentos necessários na vara de infância e juventude para iniciar o processo de habilitação. Música